Oi pessoal que acompanha o CO2 Brasil, vou mostrar para vocês aqui uma estação de recarga modelo IOC, ele já vem com um manômetro de pressão regulada em PSI até 5000 PSI, também tem já uma saída padrão fêmea, padrão fóster americano, ele vem também com o vente que é para soltar o ar da mangueira, utilizado em carabinas de PCP e também paintball. Muito obrigado, até a próxima!